Meus queridos e minhas queridas, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês, especificamente pra galera aí que tem um Nintendo Switch em casa, ou se já jogou em algum momento, né? O que vocês acham desse console? Vocês acham ele bacana, divertido, legal e tudo mais? Pois bem, eu acho um console maravilhoso, só que honestamente me faltam algumas funções nele, né? Por exemplo, a ideia de você ter somente duas opções de fundo aqui no Nintendo Switch, ou não ter muitas opções assim, sei lá, calculadora, jogos já embutidos e tudo mais, Parece que é coisa que os consoles mais antigos tinham, mas esse novo atual da última geração não tem, infelizmente. Até agora. Isso porque, galera, eu estou prestes a mostrar aqui pra vocês um aplicativo dentro do Nintendo Switch chamado NOS, New Operation System, ou traduzido aí para Novo Sistema Operacional. Esse aplicativo em questão, senhoras e senhores, contém inúmeras funcionalidades aí que eu estou prestes a conferir aqui junto com vocês, e pra ver de fato se isso aqui vale a pena e se isso aqui é bacana, tá? Mas eu já devo avisar pra vocês, galera, que o link deste aplicativo, ou game, como você preferir chamar, né, está disponível aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, tá? E, obviamente, eu não preciso nem falar que você pode pegá-lo no seu Nintendo Switch, né? Afinal de contas, é um sistema operacional pro Nintendo Switch, então você pode pegar no Switch. Ia ser meio complicado você pegar no Nintendo Wii, por exemplo, né? E para conferir esse novo sistema operacional junto comigo, galera, eu decidi chamar o querido amigo meu, que no caso é o Netox, tá? Então ele vai conferir aqui junto comigo todas as adições e as paradas interessantes que temos aqui dentro desse aplicativo, e ele vai até me pedir pra fazer algumas coisinhas aqui dentro pra testar as minhas habilidades, especialmente em questão de desenho, né? Afinal de contas, ele é desenhista, tenho certeza que isso vai dar muito certo. Só que não. Então, desde já, senhoras e senhores, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade, e aproveitem também pra deixarem o like nesse vídeo, para que vocês possam ajudar o meu trabalho e para que esses vídeos cheguem a mais pessoas, beleza? Dito isso, galera, preparem os seus Switches e vamos partir aqui direto pro que interessa. Bom, senhoras e senhores, como vocês podem ver, já estamos aqui com o aplicativo aberto dentro do Nintendo Switch, tá? E, inclusive, Netox, você chegou a dar uma conferida nas funcionalidades do jogo em questão, né? Sim. Ok. Maluco grosso, né? Como vocês estão vendo, tem até o horário que eu tô jogando isso aqui, no caso, junto com o Netox, que é as 1h51 da tarde. Não, da tarde, não, da madrugada, né? Da manhã, por assim dizer, né? Bom, temos algumas opções aqui, né? Temos settings, configurações, calculadora. Tá, primeiro vamos ver as calculadoras aqui, tá? É legal que simula meio que um mousezinho, tá ligado? Parece, sei lá, um Windows 95 versão colorida, My Little Pony e Teletubbies. Pudem, cara. Se igual... Netox, quanto será que é? 69 vezes 69. Ajusto. Que bonito. Eu vou te fazer uma pergunta, é... você vai me chamar de idiota. Pra que servem essas teclas aqui da calculadora? Faço a mínima ideia, mano. Ah, perfeito, ok. Então, tá 78. O que é MC? É McDonald's, sei lá, mano. McDonald's, Mc Ronald's, Mc Mais e Mc Menos, ok. Coma Mais e Coma Menos, tá? Bom, aqui é uma calculadora, não tenho nem muito o que mostrar aqui, tá, galera? É... dá pra você... Tá tudo bem, Netox? Tá morrendo, né? Eu fui rido. Coma Mais, Coma Menos. É legal que dá pra você, tipo, apertar o A aqui pra você arrastar a janela pra outro canto, como se fosse um sistema operacional mesmo de computador, tá ligado? Calculadora, padrão, ok, beleza. O que é esse Moving Mode aqui? Não sei. Ah, é pra você mover... Olha só, é tipo uma área de trabalho do PC, cara. Cara, eu vou fazer uma parada bacana aqui, ó. Calma aí, vamos deixar. Uma bagunçando sua área de trabalho, mano. Vamos deixar assim. Só que eu preciso ter cinco embaixo. Aí, deixa aqui. Aí, deixa um aqui. Aí, deixa um redondinho aqui em cima. Aí, pronto. Agora tá melhor. Agora a configuração pra mim tá perfeita, tá? Igualzinho no meu PC. Notebook, tá? Aqui, no caso, você pode digitar coisas. É legal que ele abre até o tecladinho do switch aqui. Vou colocar aqui... Cadê o B aqui? Deixa eu colocar... Ô, Cacilda! Boa! Pera aí, eu voltei demais aqui. Eu dei muito backspace. Calma aí, rapaz. É... Deixa eu colocar uma observância pra amanhã. Azul... Crinar... Azulcrinar... Mano, eu não sei digitar, cara. O cara já sabe escrever, mano. Eu não sei escrever, mano. Pera aí. Azul... Crer... Para, para de rir. Senão eu vou errar de novo. Azulcrinar... Mano, é porque eu vejo Y. Eu confundo com o controle de Xbox, que o Isplon é em si... Ou Y... O Isplon... O Isplon... O Is... Mano, esse aperta o X, mano. É isso. Tá. Azul... Vai, escreve aí. Azulcrinar... 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 Netox. Pronto. Aí fica salvo aqui. Aí você consegue salvar as coisas. Dá pra colocar até um titulozinho bacana aqui, tá ligado? Aliás, não dá não. Ah, não. Aqui que você coloca o título. Ah, tá. Perfeito. Eu que sou burro mesmo. Pera aí. É... Chato. Vamos colocar chato aqui. É... Começou certinho. Chato. Pronto. Aí, ó. Azulcrinar... Netox. Dois. Por que eu falei dois? Eu não sei porque eu coloquei dois, mas é isso. Chato. Aí parece que dá pra você colocar mais notas aqui também, mas enfim. Dá. É um bagulho pra você fazer a anotação, tá? Todo. Na verdade é to do, né? É uma lista de afazeres aqui. Vamos colocar um afazer. Azulcrinar... A... Azul... Azul... Crinar... Como é que você passa aqui? Como é que você passa aqui? Duvido. Aí, boa. Netox. Cara, é isso. Pô, tem limite no bagulho, velho, de afazeres, velho? Como que tem limite no bagulho de afazeres? E você colocou o afazer, sei lá, tipo... Gravar o vídeo do Sonic.ez na sexta-feira no... Pô, aí como é que faz, Netox? Fala pra mim. É... Tira as vogais. Tira as vogais? Tá, peraí. Deixa eu tirar as vogais, então. Não dá pra selecionar o mesmo? Dá. Não sei. Bom, eu vou fechar. É... Vamos pro próximo aqui? Galeria. Não, tira as vogais, eu quero. Tem uma galeria aqui. É... Fotos. Pô, que legal. Você tem que liberar, eu só não sei como. Ah, tá explicado. Então esse aqui é como se fosse o background, né? O plano de fundo do bagulho. Tá, o que que tem nos settings aqui? Ah, velocidade do mouse, isso aqui é bom. Deixar umas mais rápido aqui. Polsky, German, Japanazi, Coreã, Chinesi, English. Ah, eu vou deixar English mesmo. Vou deixar English mesmo. Caralho. Tá, fecha os settings aqui, moço. Não, eu acho que tá muito mais rápido pra mim. Eu vou configurar na... Eu vou configurar aí como tava, peraí. Como é que tava mesmo? Tava no meio. Putz. Tá, vou deixar aqui. Aqui tá bom. Agora vamos aqui... Tem dois modos aqui que parecem interessantes, que é o puzzle. Que é o modo de puzzle. Ah, vai, é mesmo? Modo de... Olha o cachorro... Cachorro... Não quero, desculpa. Ai, cachorro... Me quebrou um pouco. Ai, desculpa. Nossa, eu sou péssimo nesses jogos, né? Eu tô dizendo... Ai, você tá indo bem. Eu não tenho certeza que eu vou terminar isso aqui, velho. TAAAAM! É o que? Parabéns. Vê se tem como aumentar a quantidade de... 3 por 3? Não tem como aumentar? Ali, ó. Aperta. Ah, mudar a dificuldade ali. Bota no máximo. 5 por 3? Porque ele tava muito fácil. Nossa senhora, cara. Pera aí. Agora sim. Eu já não perdi, né? Eu sou péssimo nesse tipo de coisa, né? Você já jogou Toy Story Racer do PS1? Claro que já, Gabs. Nossa, eu sou um grande jogador de Toy Story. É de se ferrar, seu lixo. Quando você terminava com os personagens, você tinha que fazer um minigame desse. Caralho. Não era obrigatório. Ué, por que você terminava com os personagens, mano? Que triste. Vai se catar, né, Toy Story? Você terminava a campanha deles, tá ligado? Aí você tinha que fazer esse minigame. Eu nunca fiz um. Acho que eu só fiz um. O da Beth, só. Que era muito rápido. Ô, eu tô conseguindo, viu? Tá quase. Ó, tá certinho aqui, ó. Não tá? É. Eu acho que você só tá clicando, sem nem pensar. Não mesmo. Eu não sei pensar? Não sei a lógica desse jogo? Pra mim, não tem lógica. É só um monte de bloco se movendo pra um lugar aleatório. Aí eu tenho que botar um bloco da direita na esquerda, eu tenho que mover tudo e destruir tudo. Sim, exatamente. Aí você tem que pensar como é que você faz pra mover tudo e conseguir deixar igual. Esse jogo é horrível. Eu odiei. Talvez o quebra-cabeça esteja ruim. Deixa eu pegar um outro. Como é que você tem que pegar um outro? Deixa eu pegar um outro. Aí, agora melhorou. Esse é bom. Esse é bom. Tem um tomate e um ovo, tá? Me dá até fome. Eu já tô com fome, caraca. Tem dois ovos? Eu pensei... Tinha só um ovo. Agora tem dois. Tem linguiça, cara. Adoro linguiça, cara. E aí? Tá indo, tá indo. É, tá indo pra algum lugar aqui. Monta os pão, mano. Monta os pão. Ah, sim. Tá montado. Tá quase. Aí, os pão tá montado. Os pão montou? Aí, boa. Tá, agora eu preciso... Dá pra você montar os tomates. Eu não sei português. Tomate. Tomate, na verdade. É, em português é tomate. Sim. Ó, é por aí mesmo. Vai. Vai, vai, vai. Confia no processo. Vai. Vai. Deu ruim, né? Não, vai dar bom. Confia, mano. Confia. Aí, ó. Peraí, tinha ido? Não. Mano, eu te odeio muito. Aí, ó. Aí, aí. Tá errado. O tomate tá errado. O tomate tá torto, cara. Mas vai dar certo. Eu confio em você. Eu sempre confio em você. Tá. Tem mais algum puzzle? Um papagato. Sim, ele mesmo. O Loro José. Tá, eu decorei. Vamos, Loro José. Vermeio. Ó. Ó, tô decorando o seu trouxa aí, ó. Eu decorei tudo. Ó. Caraca. Decorei mesmo, cara. Peraí. É, agora eu quero ver se ele resolveu isso aí. Não, calma aí. Vai, 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 vai. Eu tô... Eu tô ouvindo o retorno. Por que você fala alto? Ah, tá. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Nossa, cara. Foi quase, mano. O peitinho dele tem que tá ali em cima, cara. Você consegue, Gabs. Vai. Eu vou esfregar tudo de vezinho de novo. Não. É um processo. Eu vou processar você, Netox. Aí, ó. O peitinho dele tá em baixo. A gente vai dar no memo, né? Tem que tirar aquela peça dali. Aquela peça não é a dali, né? É verdade. Não, aquele verde não é dali. Ah, pra mim tá feito. Pra mim tá completo. É... Vamos ver aqui o Paint, tá, Netox? Que agora é basicamente o Microsoft Paint, né? A gente pode vir aqui... Nossa Senhora! Tamanho de bruxo... Grossura desse pincel gostoso, cara. Pera aí. Deixa eu pegar aqui, arrastar pra cá. Pô, agora sim tá. Tá melhor, né? Agora sim. Eu gostei da trilha sonora do game. É... Cara... Dá pra apagar aqui? Ó! Dá pra mandar tudo pro lixo, tá? Netox, eu vou pedir pra você me fazer um... Como você é desenhista, eu vou pedir pra você me pedir pra eu desenhar alguma coisa. Eu... Eu... E aí eu vou ter que desenhar. Pode ser um personagem, sei lá. Um personagem. Aí eu vou ter que desenhar ele aqui. Vai ser o desafio final. Ah, eu conheci em vários. Vem ser alguém. É... Among Us pelado, mano. Com um pauzão, assim. Isso... Pode ser. Tira na parte do pelado. Pode ser o Among Us? Não, eu quero Sonic.z, mano. Sonic.z? Ixi, agora sim. Calma aí. Vamos ver. Sonic.z, galera. Desenhado pelo... Sistema Operacional Windows... 10... 15. Tá. O que é isso? O Sonic.z. Aí ele tem um sorriso... Ele tem um sorriso amarelo, uns dentes, assim, tá ligado? Assim. Ah, isso é a boca dele? Era pra ser a boca, né? E onde é que tá o resto? Tá, calma. É um processo, ele é um artista. É um processo. Você não fala que é um processo? Não, peraí. Você tem que pegar o preto. Quer dizer, eu não sei, na verdade, quem sou eu pra... Não, eu ia pegar o preto mesmo. Aqui. Só que o olho tem que ser vermelho, né, Netox? É verdade. Então, o olho vermelho. O olho vermelho. É igualzinho você. Esse olho torto aí, ó. Cala a boca, mano. Qual é? Aí aqui é o olho dele. Aí aqui a gente puxa os espinhos pra trás. Cadê a orelha dele? A orelha dele? A orelha dele tá... Tá aqui. A orelha dele tá aqui, tá outra... Não, deixa eu refazer. Esse aqui tá muito feio. Vamos refazer. Para de rir. Desculpa. Essa é... É a minha arte, Netox. É a minha arte. Tá? Olha só. Agora vai ficar bonito, ó. Agora eu acertei... O ângulo aqui. Tá? Isso é o nariz dele. Isso, é o nariz dele. Eu tenho que pintar aqui. Cadê a latinha de tinta? Não tem lata de tinta? Não tem, não tem. Isso aqui é bábbro mesmo, viu? Olha só o tamanho desse spray, mano. Vai ficar tudo cagado, mano. Tem a tinta. A tinta vai ser bom... Pra fazer o sangue embaixo dos olhos, irmão. É verdade. O nariz tá igualzinho. Tá tudo igual. Aí você vem aqui... São os olhos. É isso, é o olho, tá ligado? Ele tá com raiva. Por que que ele tá com raiva? Ah, não? Ah, então tá. Então ele não tá com raiva. Não era pra tá com raiva. Mas já que você falou, não. Ele tá com raiva. Que olho é esse? Não. Esse aqui é o sangue escorrendo o olho. Ah, tá. Que lindo. Tem que fazer um sorriso nele, ó. Um sorriso? Sorrisão aqui. Aí agora os dentes amarelo. Tá. Tem que escovar os dentes. Agora é o corpo. Agora é a parte complicada, ó. Caralho. Ai, desculpa. O Sonic... É as perninhas dele aí? Isso, é as perninhas dele, né? Tox. Aí você vem aqui. É aqui o bagulho. A barriguinha. A barriguinha. A barriguinha do Sonic. A barriguinha do Sonic. Não, pera. Não. Tá, vai ser o Lorde X. O Lorde X é a versão que tem um X no peito. Já que ficou um X, vai ser um X aqui. Eu juro que é... Você mudou de cor. Como que eu mudei de cor? Ah, tá. É, o L1R1 muda de cor. Fica mais fácil, assim. Tá. Agora eu vou deixar. Na verdade, eu preciso começar a colorir ele de azul, né? Então... Caraca, é verdade. O braço aqui. O braço aqui. Aí a gente pinta ele de azul. Cadê o spray? Pinta aquela tia de spray. Você tem que aumentar o brush. Senão você vai sofrer. Ai, caraca. Tá. Nossa, eu tenho que vir arrastar o brush aqui. É antiprático isso aqui. Aí, pronto. Agora sim. Agora... Agora vai ficar bom, ó. 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 Pintar dentro das linhas pra ficar bonito, né? Óbvio. Pintar aqui. Beleza. Pintar aqui. Pintar aqui. Tá. Agora tem a pele... A pele cor de pele. Sim. Vou deixar um laranja pra ficar mais bizarro, tá ligado? Mais creepy. Aqui eu vou dar umas pintadas, né? Porque... Isso era pra eu fazer antes, na real, né? Depende do processo artístico. Eu acho que... Que fica um estilo meio grafite, assim. Meio... Sabe? Arte urbana, assim. Isso, isso. Tá. Quase... Tamo quase com o sonho de pontes. Agora vamos fazer a orelha. Não! Não! Calma, era pra diminuir isso. Eu ganhei um galo, mano. Botei a cabeça, irmão. Aqui. Aí, ó. A orelhinha já deu uma cara de Sonic, tá vendo? É verdade. Já deu uma carinha de Sonic aqui, mano. Agora a mãozinha dele. A mão. Aí. A outra mão... O outro braço sumiu. Então eu vou improvisar um aqui, ó. Que lindo. Aí, ó. Temos o nosso Sonic. Pontesia, senhoras e senhores. Dá pra você, inclusive... Ah, dava pra aumentar o tamanho do brush aqui no analógico direito. Ah! Só que falta um detalhe, né, Tox? Você percebeu que falta um detalhe? Falta a cabeça do Tails lá no fundo. Não. Outro detalhe, né, Tox? Vamos apagar isso aqui. O céu e as estrelas. Não. Essa aqui, ó. Não, desculpa. Presta bastante atenção, né, Tox? Aqui, ó. Você tá com a borracha. Ah, tá. Ah, tá. Aqui, ó. É aqui. Eu sei o que que é. Você sabe, né? Eu sei. Caraca. I am go. I am go. Não, para de rir. Para de rir, tu, meu bem, cara. Aí, ó. Pronto. Aí, agora eu vou colocar a minha sinopera aqui embaixo. Calma aí. A minha sinopera tem que ser azul aqui. Aí, vou colocar aqui, ó. Gá. 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 É que o A ficou meio preguiçoso. Gá. Gab. Gabis. Pronto. Que linda. Sei lá. Peço um aplauso. Eu não consigo aplaudir, porque o Discord vai... Muito obrigado. Eu definitivamente consegui fazer um desenho. Tem como salvar? O B salva. Então, o B é isso que eu ia falar para você salvar. Tá. Sonic. Escreve Sonic aí. Ó, escreveu certinho, Sonic. Aí, tá salvo. Agora eu posso fechar, né? Agora tá salvo aonde? Aqui! Mentira. Aqui tá salvo aqui. Dá para usar? Set as wallpaper. Peraí, peraí. Não, não é esse. É esse. Ah! Não. O quê? Não, calma. É. Sete azul. Aê, moleque. Agora sim, senhoras e senhores. Essa aqui é a minha arte, meus nobres. É isso, mano. Deixa eu tirar os ícones do desenho. Eu tenho que posicionar em posições estratégicas aqui, entendeu? É, para poder enxergar o Sonic direito. Óbvio, né? Óbvio. Pô, se não for assim, não quero, né? Aí, ó. Tá vendo? Ó. Você que não tem background no seu Nintendo Switch. Você queria criar uns backgrounds, fazer umas paradas bacanas? Tá aí, ó. Um background personalizado do Sonic.exe, a Engod, assinado por Gabs. Por gentileza, não roubem a minha arte. Obrigado. Bom, senhoras e senhores, esse foi então o sistema NOS, tá? Definitivamente é um sistema bem interessante, bem divertido. Especialmente quando você tá fazendo bosta igual eu tô fazendo aqui, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, se você curtiu, se você se interessou, o link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Fica à vontade pra dar uma conferida. E prepara a sua arte também, seu wallpaper. E aproveita pra me mandar também no Twitter, que eu quero muito ver o que vocês vão aprontar nessa bagaça aqui, beleza? Dito isso, senhoras e senhores, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal e deixem um like pra vocês não perderem nenhum vídeo. E também pra fortalecerem o meu trabalho aqui. Vira e mexe eu trago alguns vídeos mais aleatórios como esse aqui. Mas eu tento sempre trazer da forma mais divertida possível. E definitivamente, esse Sonic.exe vai entrar pra história. Com certeza vai virar mod de Friday Night Funk daqui uns dois meses, tá? Galera, um beijo pra vocês. Valeu, falou até mais, a nóis e... Tchau! Tchau, tchau!